Quanto se encanta, todo mundo mole Senta da minha terra, deixa a gente nova Quanto se encanta, todo mundo mole Quanto se encanta, todo mundo mole Quanto se encanta, todo mundo mole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é Ou é ruim da cabeça, ou doente não é Lembra-se com o samba, com o samba me criei E do danado de samba eu nunca me separei E do danado de samba eu nunca me criei Quem não gosta de samba, bom sujeito não é Ou é ruim da cabeça, ou doente não é Eu nasci com o samba, com o samba me criei O danado de samba eu nunca me separei Samba da minha terra, deixa a gente nova Quanto se encanta, todo mundo mole Samba da minha terra, deixa a gente nova Quanto se encanta, todo mundo mole E do danado de samba eu nunca me criei E do danado de samba, deixa a gente nova Vão pra lá, deixa a gente nova E do danado de samba eu nunca me criei Obrigado.